o 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 menino que susto é claro eu acho que foi divertido mesmo quando eu terminei tinha montanhas de golos cortados de trigo o o ótimo que tal uma mão aqui achei que você não ia querer a minha ajuda depois de todas aquelas tropas filha da puta o 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 aumenta bastante o dano de condição não vai menino dorme aí será que essa máscara é tipo o máscara ele bota virou máscara é muito legal o o e o 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